Música Seguindo, me conta, vamos queimar uma cota Faz um que mais, ai caralho, vamos queimar Enfinal de semana, eu enro Hisp Stuff 1 Vai dar praia, pe투, me conta Vamo queimar uma cota, ai caralho Vamo queimar a cota, faz uno queimar Em fígica, tu compareceu, entronadinha, só dá pra você O que eu tenho uma boa vida que atrapou o produto do pão E a maconha do pão de atividade é no talento O pó é de volta ainda, tô bem ter no dia E os irmãozinhos da caminhada, já me fuam os braços fortes Que atitais a quantidade, pois é dia de morte E o peito como tá, só de ligar pro vídeo O que eu quero, por que eu vou dar que ele tá de volta O que eu vou, por que eu vou te identificar de volta No ar, tá, 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 tá Nós temos que estourar, e temos a cá E o moleque é tapa quente, 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 quente A loja é 24 horas, caro, caro É mais de 100 minutos, e como pode me chamar E não vem a base de frente, isso deve atacar Mas nós vamos descarregar E eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei